A terceira turma do STJ decidiu que a defesa de criança e adolescente em um processo de curatela cabe ao Ministério Público e não à Defensoria Pública. Vamos falar ao vivo com o repórter Caio Baltazar, que tem mais informações sobre esse assunto. Boa tarde, Caio. Oi, Erika, boa tarde para você. Os ministros aqui do STJ chegaram a esse entendimento depois de analisar um caso do Rio de Janeiro sobre a destituição do poder da família. A Justiça Carioca entende que isso é responsabilidade do Defensor Público, que sempre que isso acontecer deve nomear um Defensor Público para cuidar do caso. Já o Ministério Público afirma que não há necessidade, porque ele tem autonomia e competência para isso. Aqui no STJ, o caso foi analisado pelo ministro João Otávio de Noronha. O ministro afirmou que a proteção da criança e do adolescente é de competência do Ministério Público, inclusive assegurado pela própria Constituição Federal. O ministro disse ainda que o Código de Processo Civil, ele prevê que em algumas situações, o juiz pode nomear um curador especial para defender o menor, mas que neste caso específico não há necessidade, que deve ser realmente o Ministério Público. Eu volto com você. Obrigada, Caio, pelas informações.